E aí, suave? Nessa aula o que a gente vai fazer é criar nosso primeiro componente usando já o Styled Components, que é uma lib para você criar componentes em JavaScript, beleza? Ou quase isso, né? A ideia é que você vai escrever um CSS em JS. Então você vai misturar todo o poder do JavaScript dentro do seu CSS, beleza? Esse é o rolê. Cada vez que a gente vai evoluindo no curso, a gente vai vendo mais detalhe do Styled Components. Ele não é a única biblioteca CSS em JS, mas é o que a gente vai usar aqui no curso de FullStack, beleza? Vou trocar aqui para a tela para a gente já começar. Então a gente tem aqui o nosso Figma, bonitinho. O Figma, lembrando que para você baixar o Figma, caso você não saiba, vai ter um link aqui para o Discord lá da CollabCode, beleza? No Discord da CollabCode, vai ter aqui a sala de arquivos. Você vai procurar na sala de arquivos FullStack JavaScript. Se não tiver aqui, hoje é a última mensagem, mas pode ser que no futuro não seja. Então você dá um Ctrl F aqui dentro, na felicidade. Se você está aqui dentro, dá um Ctrl F. Ah, está aqui em cima, aparece aqui em cima. Desculpa, eu não tinha visto. E aí você procurar JavaScript, já estava aberto. Deixa eu fechar aqui para te mostrar. Aí, pronto. Você dá um Ctrl F, aí você escreve aqui, fullStack. FullStack eu acho que é o suficiente. Aí já vai aparecer, está vendo? Aí você dá um jump, aí você vai conseguir fazer o download e baixar na felicidade, legal? Aí você vai colocar no seu Figma aí, mas tem um vídeo só disso, se você caiu aqui de paraquedas aí no canal do YouTube. Então, eu tenho que criar esse ícone aqui, está vendo? Eu quero criar o ícone, que é o ícone do logo. Então, vou voltar aqui no nosso código e vou criar uma pasta dentro do CRC chamada de Components. Vai ficar todos os nossos componentes. Então, você clica no botão direito, New File, escreve Components, beleza? Barra e o nome do nosso componente. Esse Components é a pasta, eu já estou fazendo um atalho. Senão, eu teria que fazer assim, direito, New Folder, escrever Components, aí direito, New File, New Folder, na verdade, de novo, New Folder. Escrever aqui tipo logo, ícone logo, né? Icone logo, que é o ícone que a gente está criando. Dentro dela, botão direito, então é muito tempo, vai demorar muito. E aí, você pode pegar um atalhozinho, que é botão direito, New File, Components, barra, icon logo, barra, index.js. É disso que a gente precisa, legal? Como a gente já precisa do Study Components, eu vou dar um Ctrl-Crasse aqui para abrir o terminal. Vou clicar aqui no mais, para abrir outra aba de terminal. Aí vai ficar com duas, está vendo? Uma que está rodando o projeto e outra que a gente vai usar para instalar a dependência nossa do Study Components, usando o NPN, que é o Node Package Manager. NPN menos i, menos i não, perdão, NPN espaço i de install. E aí você vai colocar aqui, ó, Styled-Components. E vai dar um Enter. Esse Styled-Components, que você quer saber um pouco mais, você sempre pode ver aqui, ó, npnjs.com. E aí você procura aqui, ó, Styled-Components. E dá um Enter. Aí vai aparecer aqui, ó, o Styled-Components. Você clica nele, e aí vai ter todas as informações, documentação, tudo bonitinho aqui para você se virar. Legal? Sempre dá uma olhada nesse site branco aqui, poderia ser, né? Acho que deve ter uma versão tão dark, eu que não sei usar. E aí, beleza, instalou a dependência, já instalou. Instalou aqui, ó, 49 pacotes, 8 pacotes aqui lá, blá, 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 tá tudo bonitinho. Zero de vulnerabilidade. E a gente já pode dar um Ctrl-Crasse e criar o nosso componente de fato, agora usando Styled-Components. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro você clica uma constante com o nome do seu componente, que é icon logo, igual, e você precisa do Styled. Tá vendo? Eu escrevi o Styled, o próprio Visual Studio Code já mostrou aqui para mim. Se eu der um Enter, ele já faz o import aqui na linha de cima, ó. Legal? Por enquanto, eu vou remover essa parada aqui, ó. Beleza? Eu não vou usar ponto e vírgula. E aí eu vou dar um ponto. O que é esse ponto do Styled-Components? Depois do ponto, você fala qual é a tag que você quer usar. No caso do nosso, que é um ícone, é uma tag MG. Legal? E ele já vai criar aqui para a gente. Aí depois você faz o crase, fecha a crase. E aqui dentro desse crase, ó, fica o CSS. Beleza? Todo CSS. Ah, eu quero colocar uma largura. O idf. Ah, largura de quanto? De 200px. Pronto. A gente vai colocar a largura de 200px. Beleza? É assim que funciona. Mas a gente precisa jogar para o lado de fora. Essa imagem que a gente ainda não terminou, mas só para a gente ver. Tem que dar o Export Default Icon Logo. Senão a gente não vai conseguir usar o Icon Logo lá dentro do nosso App.js. E a ideia é a gente vir aqui nesse App.js, ó, colocar aqui, ó, Icon Logo e dar o Enter. Ele já fez o Import para a gente. Espaço, barra, sinal de maior. Beleza? É isso aqui que a gente tem. Legal? Então, essa é a estrutura. Já está com o Import e está funcionando. Teoricamente, se eu abrir lá no navegador, ó, não vai aparecer nada. Mas se você clicar com o botão direito e inspecionar elemento, dá o Ctrl Mais aqui para ficar legal para a gente conseguir ver, ó. Você vai ver aqui que na Div, ó, tem uma imagem, de fato. Beleza? Tem uma tag MG, ela só não tem uma CRC. E o CSS de um idf.200 está aqui também, ó. Beleza? Então, já está funcionando. A única coisa é que tem esse detalhezinho para resolver aí que a imagem está sendo carregada. Então, vamos resolver essa parte da imagem aí que tem que ser carregada. Para carregar a imagem, a gente vai lá no nosso Figma. Eu fiz uma versão maior aqui dela. Beleza? Você pode expandir assim, ó. Pode expandir dessa forma. Você pode só clicar aqui na menorzinha mesmo. Na hora do Export aqui, ó, você pode dar 2x, 5x. Eu vou deixar aqui 10x, beleza? Aqui é uma imagem pequena já. E como a gente vai fazer para vários tamanhos de tela, eu acho que já fica interessante com 10x. E vou dar um Export nessa imagem. Vou ir até a pasta do GitHub, perdão, do GitHub não, aqui, ó. Da pasta do nosso projeto, que é esse GitHub com 2B. Vcache. Dentro de essa IC, dentro de Assets, e vou salvar ela. Eu vou chamar aqui de IconLogo. Né? É o nosso IconLogo. E vou salvar aqui na felicidade, ó. Salvei. Pronto. Isso é o suficiente. Se eu voltar ali, ó. A gente já pode ver, voltar ali no nosso Visual Studio Code, a gente já pode ver aqui aqui, ó. Tem Assets, Icon, traço, logo, .png. Aí, só precisa aplicar essa IconLogo.png no nosso StyleImage aqui, ó, né? No Styled.Image. O que você vai fazer? Você tem que adicionar um atributo para essa imagem, né? Que a gente faz normalmente usando HTML, e é dessa estrutura assim. MG, SIC, igual a imagem, certo? É isso que a gente faz. Esse SIC é o atributo da TagImage. Para adicionar atributo aqui usando Styled.Component, a gente faz assim, ó. .attr, de Attributes. Abre, pede parênteses, e aqui dentro você vai passar um objeto. Passa a escrever no SRC, dois pontos, e passar a imagem de fato. Para pegar a imagem, a gente tem que fazer o import dela. Então, import, Icon, logo, pronto. E aqui eu vou colocar o caminho, ó. Entre aspas, né? Deixa eu deixar aqui com aspas simples também em cima. Para um autocomplete do Visual Studio Code. E aí a gente pode dar aqui, ó, dois pontos, barra, para voltar o nível, né? A gente tem que voltar mais o nível, dois pontos, barra de novo. Aí a gente tem que ir na pasta de Assets. Tem que ir na pasta de Assets, a gente vai procurar o icon-logo.png. Aí a gente coloca aqui, icon, logo, pronto. Se você já quiser fazer o alt aqui para ficar de forma elegante, já faz o alt também. Então eu já coloco aqui, ó, icon, icon, logo, pronto. Então isso já é o suficiente. A gente colocou aqui o tamanho 200, vamos deixar para ver se vai rolar. Vamos voltar no nosso navegador e está ali, ó. Exatamente com 200, né? Está com zoom aqui, ó, não está. Exatamente está com 200. Se eu diminuir ela, ó, uma imagem aqui para 100, ela já diminui. Se eu diminuir para 80, ela diminui. Opa, aqui eu coloquei 800, né? 80 diminuiu. Ficou de bola? Então está funcionando perfeitamente. De boa na tranquilidade. Uma coisa que tem que levar em consideração é se eu colocar a imagem muito grande, ó. Aqui ela não zoou, ó. Está vendo, ó? Essa opacidade que está dando aqui, ó. Eu posso tirar esse esquema de opacidade. Isso aqui é um padrão que o próprio navegador adota para a imagem. Isso que é, quando a imagem expande mais do que ela deveria, ele tenta fazer esse blur para deixá-la mais suave. Não parecer que ela é tão ruim quanto ela é. Beleza? Dá para a gente remover isso no nosso caso, porque no nosso caso é pixel art. Ela pode ficar chapada ruim. Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó. A gente muda um image. Henry. Trocando para pixelated. Aí você troca para isso. Olha o que vai mudar aqui na imagem. Na prática. Lembra lá 800 que eu tinha colocado? Vou colocar aqui 800. 800 não. Era um pouco mais de 800. Eu acho que era 8000. Olha lá. Está vendo? Não está mais... Ela é meio sumaçada. Ele não faz essa malandragem para tentar mostrar um pixel mais suave para tentar resolver o problema. No nosso caso, isso não precisa. Beleza? Toda a arte nossa é feita em pixel art. Então, a gente tem que remover esse comportamento. Aí é só colocar esse image rendering. Toda vez que você estiver trabalhando com pixel art, você tem que colocar isso daqui. Beleza? 200 não é o tamanho que a gente precisa. Vamos dar uma olhada no tamanho que a gente precisa. O tamanho que a gente precisa aqui é uma largura de 34, 33.6. Vou adotar 34, tá? Então, vou colocar aqui, ó. 34 PX. Mais provavelmente, a gente vai deixar esse valor sem ser com PX. Para deixar mais responsivo. Mas a gente não tem que se preocupar com isso agora. Beleza? Tá lá, ó. A imagenzinha, ó. Ficou um pouco zoada, tá vendo? 10X foi muito ruim. Vamos tentar deixar um pouquinho menor na hora de exportar aqui, ó. Vou exportar de novo. Eu vou exportar aqui com 2X. Talvez 2X seja o suficiente. Salvar. Dá um replace. Ó lá. Vamos dar um refresh aqui. Vamos ver. Vai ficar um pouco melhor, né? Deixa carregar. Tá carregando. Ah, ficou um pouquinho menos zoadinho ali a nossa imagem, né? Do que a gente gostaria. Se eu exportar como 1X, acho que vai ficar perfeito. Talvez a gente exporte como 1X e depois faça outra versão para desktop. Porque ficou meio zoado. Não me agradou, não. Deixa eu ver agora se vai. Ó lá. Ficou melhor. Então, eu vou deixar no tamanho normal, porque senão vai ficar meio escroto, assim, a imagem. E aí, na hora que a gente expande isso. Vamos ver se ela distorce. Deixa eu olhar aqui, ó. Tem PX. Ó lá. Daí dá uma zoadinha, tá vendo? Mesmo colocando o pixelated, então a gente vai ter que ter duas versões de imagem. Uma para a versão mobile e uma para a versão um pouquinho maior, senão vai ficar meio distorcido o nosso coração. Mas se a gente tiver resolver, a gente vai fazer a versão desktop. Por enquanto, a gente está fazendo a versão mobile. Inclusive, eu posso habilitar aqui, ó, a versão mobile aqui para a gente não ficar vendo esse tamanhão de tela, viu? O tamanho de tela menor. Seria tipo isso daqui, ó. Beleza? Seria perto disso ou disso, assim, ó. Isso aqui eu acho que é melhor para a gente ver. Seria 640 pixels. Beleza? Então a gente vai trabalhar em cima disso. Então, já está legal. Já tem o nosso primeiro componente funcionando. Só para dar aquela revisadinha gostosa, a gente criou a pasta component, a pasta icon. Criou essa index. Chamou o style de mg e aprendemos atributos. E também como colocar o CSS dentro do nosso rolê. Ah, mas um detalhe interessante. Talvez o seu CSS esteja zoado, né? Não esteja dessa forma. Por quê? Você tem que instalar uma extensãozinha aqui, ó. Ah, mas extensãozinha se você procurar para o styled components, é essa daqui, ó. VS Code Styled Components. Vou deixar o linkzinho na descrição, mas como eu já estou aqui na Twitch, eu vou mandar aqui no chat da Twitch para a galera, ó. Beleza? Ah, o chat até falou, ó. Passa para a SVG. Vamos ver se a SVG, ela vai conseguir se virar. Talvez consiga, talvez não. Vamos ver se resolve. Porque a SVG é um vetor, né? Então, talvez a expansão dela fique mais tranquila. A gente aumente o tamanho e não mude tanto a qualidade. Não custa nada testar. Vamos testar aqui. Ah, só que aí eu tenho que trocar lá, né? Porque o import está diferente, ó. O legal de construir conteúdo assim ao vivo, galera, se você quiser um dia colar na Twitch aí, tá? Eu fico um convite. É que a gente pode melhorar o conhecimento do chat, tá ligado? Ou alguma coisa que eu esqueci. Alguma coisa que eu realmente não tenho conhecimento. Tá ligado? Aí você vai melhorando. Eu só vou para a SVG. Acabei de fazer o export. Export, o que aconteceu? Export. Ah, vacilei. Eu cliquei aqui, ó. Ele não mudou para SVG. Deixa eu mudar. SVG. Tá um save. Agora sim, legal. Voltar ali no nosso código. Eu vou deletar esse PNG por enquanto. Pra gente não ficar com sujeira aí no código. Vou voltar ali no navegador. Vamos ver se vai ficar legal. Esse tamanho já ficou legal. E se a gente expandir, ele vai zoar? Vamos ver aqui, ó. 800px. Olha lá. Ainda zoa, tá vendo? Por quê? Porque não é um vetor de fato. Porque isso daqui é uma imagem chapada. O que seria um vetor? Só pra vocês entenderem. Isso daqui é um vetor. É uma fonte. Esse daqui já não é um vetor porque ele é uma imagem. Ele não tem pontos mesmo. Ele é uma imagem por si só. Saca? Você não consegue expandir muito aqui em relação a isso. Esse que é o problema. Vamos ver se eu tô certo, né? Vou dar um refreshzinho aqui. Pô, ó. Talvez eu tenha pegado um cache. Beleza? Ele não tá tratando como vetor na hora de exportar também. Esse que é o problema. Ela não tá mesmo. Então não resolveu o nosso problema. Infelizmente não vai resolver. A gente volta pro PNG. É sempre bom testar tudo, né? Deixa eu exportar aqui. Agora eu vou trocar aqui pra PNG de fato. Vou salvar. A dúvida testa, tá galera? Eu tava na dúvida. Pô, será que vai rodar? Eu tava achando que não. Deixa eu tirar aqui. E agora tá bonitinho. Nossa imagem. Aí eu volto aqui na índice e troco isso aqui pra PNG de novo. Pra não dar nenhum erro. Salvou. Volta lá no navegador pra dar aquela conferida. Dá um refresh. E tá funcionando perfeitamente. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí. Valeu, brigadão. Já deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí. Compartilha com quem você puder esse conteúdo. Beleza? Ajuda demais. Sempre vai ser conteúdo gratuito aí. Como vocês sabem, eu fiz uma promessa. Que eu vou ensinar o máximo. O máximo não, né? Tudo que eu sei. Vai demorar pra caraca. Né? Não porque eu sei muita coisa. Mas porque dá trabalho ensinar. E se você quiser me apoiar. A melhor forma de apoiar é compartilhando esse conhecimento aí. Entra no meu Twitter também. Que é Marco Bruno Debb. E lá vai compartilhando. Dando like. RT. Comentando nos posts. Que ajuda demais. Beleza? Obrigado pela força. Obrigado mais uma vez aí. Pela humildade de assistir até o finalzinho do vídeo aí. Tamo junto. Abraço. E até a próxima aula. Falou. Tchau. 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 Tchau.